Música Senhoras e senhores, boa noite, começa a Câmara Aberta Sindical, programa que debate o mundo do trabalho. Muitas coisas, movimentos de cara brasileiro nacionalmente estabelecidos, digamos assim, com presença efetiva em todo território nacional, no campo, na cidade, no serviço público, em todos os segmentos, muito atuante, muitas coisas ocorrendo no sindicalismo. O principal fato do dia, de ontem até hoje, foi o fim da greve dos servidores públicos federais, que nós já comentamos aqui. Eu quero, antes de começar o programa de hoje, que vai falar sobre a questão da vigilância privada, da segurança dos bancos e dos bancários, e do crescente aumento nos ataques às agências bancárias, eu quero fazer aqui um, entre aspas, um editorial sobre a greve dos servidores, porque foi uma greve motivada por uma sequência de erros. O primeiro erro do governo foi não identificar que havia focos de descontentamento no funcionalismo, não vou entrar no mérito, se com razão ou não, mas o governo não teve aquilo que todo governo deve ter, atenção para o que está acontecendo debaixo do seu nariz. Segundo, na hora que houve o conflito, o governo colocou gente sem qualificação e sem preparo político para fazer intermediação com os grovistas. E aí, em vez de colocar gente com jogo de cintura, com habilidade, colocou burocrata. E os burocratas, eles só veem a razão da contabilidade e a razão dos seus próprios interesses, que geralmente não são os interesses da maioria da população. Então, isso acirrou os ânimos e aí a greve aconteceu e acabou indo, de certa forma, para o esvaziamento, porque também houve uma pressão da mídia, também há uma certa, eu falei aqui outro dia, há uma certa aristocracia no serviço público, em detrimento da grande maioria dos servidores públicos. Então, tudo isso compôs um quadro que acabou fazendo com que os grovistas aceitassem a proposta do governo. Eu acho que a lição que fica é que precisa haver mais diálogo daqui para frente e o Ministério do Trabalho tem que se comportar como tal, porque eu não entendo como é que em um momento desse o Ministério do Trabalho não está presente e o Ministério não está presente fazendo a intermediação, porque é seu papel para isso que o Ministério existe também. Vou encerrar do sermão aqui, vamos agora aqui, a cara aberta sindical. Bom, o que motivou o problema de hoje foi um levantamento feito pelas duas confederações, a CONTRAF, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT, e a CNTV, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes, é um estudo feito pelo DIESE, que aponta que no primeiro semestre de 2012 aconteceram 1.261 ataques a bancos em todo o país, quase sete por dia, o que evidentemente é uma taxa absurda. Bom, nós vamos conversar com quem? Com a Raquel Cacelicas, Secretária-Geral dos Sindicatos Bancários de São Paulo e Osasco. Obrigado, Raquel, pela sua presença aqui no nosso programa. O Adonir Viderker, que é diretor da CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e o José Boaventura, que preside a CNTV. Eu queria começar, então, aqui pela representante da CONTRAF, e perguntar por que este estudo foi feito, e aqui vocês atribuem o aumento dos ataques aos bancos. Boa noite aos telespectadores, ao Boaventura, à Raquel, ao João. Esse levantamento, ele foi feito em conjunto entre a CONTRAF e a CNTV, porque a gente tem visto cada vez mais ocorrências e a falta de dados para que a gente possa bençurar o total de ataques que têm acontecido. Nós temos dificuldade em encontrar números junto aos bancos, junto à sectaria de segurança pública, junto às polícias, e a gente tem visto os jornais divulgando ocorrências, assaltos, sequestros, arrombamentos, explosões de caixa eletrônico, e nós resolvemos tentar quantificar esses dados que a gente encontra no dia a dia. E a partir desse levantamento, com notícias da imprensa, com os dados disponíveis da secretaria de segurança em alguns estados, mais dados das polícias, dados que os sindicatos de bancários, sindicatos de vigilantes levantam, nós começamos no ano passado a fazer essa pesquisa nacional de ataques a bancos. Então vejam que o número já foi dado, foram 1.261 ocorrências do primeiro semestre. Dessas ocorrências, 377 foram de assaltos, e 884 foram de arrombamentos. Esse número total significa um aumento de 50,48%. Isso de um ano para o outro? Isso na comparação do primeiro semestre deste ano com o primeiro semestre do ano passado. Puxa vida! Então é um crescimento muito grande, isso mostra que há fragilidade nas instalações de segurança das agências bancárias, dos postos de atendimento, dos caixas eletrônicos que são instalados em locais, muitos deles sem nenhuma segurança, e de outro lado também é fragilidade na segurança pública. Perfeito. Faltam policiais, viaturas, assuntos de segurança pública para trazer mais segurança. Então por isso esse número cresceu e preocupa, e por isso que nós estamos buscando, cobrando dos bancos que tomem medidas para melhorar a segurança, assim como também das autoridades que tratam da questão da segurança pública. Perfeito. Antes de falar com Boa Aventura, eu registro que nós convidamos também o João Passos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Carro Forte no Estado de São Paulo, mas ele por uma razão de agenda não pôr de vídeo, de todo modo fica aqui o convite para que venha em um outro programa que a gente possa também falar sobre os ataques aos blindados, aos carros fortes, que tem aumentado conforme a imprensa vem registrando com regularidade, infelizmente. Quero perguntar a Boa Aventura da CNTV. Boa Aventura. Os vigilantes ficam lá nos postos bancários com uma arma, provavelmente com 38, e o crime organizado ataca com armas pesadas. Evidentemente que esse tipo de ação não é feito por um marginal despreparado. Isso é ação de crime organizado, de gente sofisticada. Isso tem logística, isso tem inteligência, isso tem tática, tem uma série de coisas. para poder consumar, digamos, um ataque desse com sucesso do ponto de vista do crime. Eu quero saber como é que eu fico vigilante nesse fogo cruzado e se os bancos, as agências, cumprem aquilo que está na lei, que é ter um plano de segurança por agência, se não me engano é obrigado por lei. É isso? É isso. Boa noite aos telespectadores da Câmara Aberta. Agradeço o convite e dizer que a questão dos ataques ao ambiente bancário é um assunto de interesse central para os vigilantes, de interesse central para a sociedade. Para os vigilantes em especial, não trabalhamos com a hipótese de, se a bandidagem usa a R15, a gente usa a bazuca. Não trabalhamos com essa hipótese de aumentar armamento, aumentar todo o belicismo. Trabalhamos com mecanismo na tentativa de que os bancos tragam mecanismo para as agências que possa evitar o confronto, que possa evitar a perda de vida de pessoas, que possa evitar que as pessoas morram no ambiente bancário. Daí é que a gente defende porta de segurança, e somos contra, de qualquer forma retirada da porta de segurança. Aí a gente defende vidro blindado, a gente defende biombro ou divisórios para evitar, para diminuir a questão da saída bancária. Ou seja, a segurança das instituições financeiras, no nosso ver, além do vigilante, ela deve trazer diversos mecanismos que dificulte, que desestimule o crime. E os vigilantes, obviamente, têm buscado fazer seu papel. Agora, as empresas, aliás, os bancos, eles têm a obrigação de ter um plano de segurança aprovado pela Polícia Federal. Agora, lamentavelmente, os bancos tratam a segurança das agências. Primeiro, cumpriam uma lei que é de 83. Portanto, é bom que deixe claro que essa lei também é uma lei defasada. Em 83, nós fazíamos assalto, nós fazíamos ataques com a R15, com armas modernas. Então, a lei também precisa ser atualizada. Mas mesmo essa lei de 83, essa lei defasada, não é cumprida pelos bancos. Os bancos são mutados e o ano passado o volume de multas foi muito significativo. Mais de 5 milhões de multas aplicadas pela Polícia Federal por não cumprimento da lei de 83. Os equipamentos que os bancos hoje disponibilizam, principalmente a porta de segurança, são equipamentos arcaicos. Isso mostra que os bancos não têm vontade, de forma nenhuma, de investir, de cuidar da segurança das pessoas. Agora, os bancos alegam que gastam dinheiro com segurança, mas, pelo que a gente observa, na maioria das vezes, é a segurança do dinheiro. É cofre de retardo, são medidas no sentido de evitar os crimes eletrônicos, internet, etc. E muito menos no tocante à segurança das pessoas. Daí, e mais ainda, os bancos escondem os dados, escondem os números. Inclusive, num momento, alguns anos atrás, os sindicatos bancários aqui de São Paulo começaram a fazer uma pesquisa para mostrar esses dados. E a Febre Banco foi à justiça e proibiu essa pesquisa, porque achavam que divulgar o volume de crimes era algo que não caía bem para a imagem dos bancos. E nós, e aí os vigilantes e bancários, através das suas confederações, entenderam de buscar realmente esses números. São números que a imprensa divulga, nós só temos o trabalho de juntar esses números, de organizar esses números, mostrando exatamente que há um crescimento. Com o saldo, que é o mais grave disso, que são as mortes das pessoas, que isso nós divulgamos na outra pesquisa, divulgada há um mês atrás, que só nesse primeiro semestre foram 27 pessoas mortas, no entorno de banco, assaltos, saídinha e etc. E o mais grave, Pranzinho, dessas 27 pessoas mortas, 15 eram clientes. Ou seja, nós não estamos bancários e vigilantes, tinham cinco vigilantes, foram mortos cinco vigilantes, um bancário. Nós não estamos falando de um tema que é um tema só da categoria, só das nossas categorias, só de interesse corporativo. Nós estamos falando de um tema que talvez o interesse maior seja da população. São pessoas inocentes, são trabalhadores, pais de família, que perdem a vida porque vão no banco, tendem no banco, hoje ninguém mais recebe dinheiro em espécie, tendem no ambiente bancário e nesse ambiente bancário ele muitas das vezes perde a vida. Também registro aqui o recebimento de um convite que nos foi enviado sobre o oitavo Congresso Nacional dos Engenheiros, pela Federação Nacional dos Engenheiros, presidida pelo Murilo. Será dia 24 a 26 de setembro de 2012, no Novo Hotel Jaraguá, em São Paulo, aqui na região central. Depois nós vamos, com mais tempo, divulgar aqui toda a extensa programação porque o Brasil precisa de engenheiros. Até já saiu um artigo do professor Lúcio Carlos Bressa Pereira, na Folha de São Paulo, segunda-feira, exatamente botando o dedo na ferida. Ele relacionou quatro pilares da máquina, do funcionamento da máquina do Estado, e um desses pilares é a engenharia. E ele disse que o Brasil descuideu, não formou engenheiros, e agora, por exemplo, para vocês terem uma ideia, houve esse grande programa de logística, etc., que a Dilma anunciou, que para mim eu tenho uma leitura positiva do programa. E vai ser formada uma empresa estatal para fazer a gerência, a gestão disso. O engenheiro é absolutamente indispensável para fazer a gestão, para ver se as obras estão sendo feitas, se está usando material adequado, se está usando a tecnologia que rende mais, se a segurança do trabalho está sendo obedecida, etc. Portanto, a gente vai discutir essa questão dos engenheiros aqui no próximo programa. Quer também, para mostrar mais um material, Fernando, que é uma revista sobre o meio ambiente publicada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Guarujos e região. Chama Defenda a Vida, Proteja a Natureza, e diz aqui, Sindicato Preserva a Mata Atlântica, e no meio da revista, há uma série de ações do Sindicato voltadas para a preservação ambiental, e um enfoque muito preciso na questão do investimento no saneamento básico. Porque a principal vítima da falta de saneamento é o pobre. O rico toma uma banha de água mineral se quiser e toca a vida adiante. Mas quem mora no local onde a água é suja e corre esgoto a céu aberto é o pobre. Então é preciso ter investimentos no saneamento básico. Isso sim é defender a natureza, especialmente no ambiente urbano, onde ela é muito degradada. Bom, eu queria perguntar aqui ao Ademir da Contrafe. Agora, vocês fizeram o levantamento, no que diz respeito à mídia sindical, houve uma divulgação que eu considero satisfatória. Estamos aqui repercutindo hoje. E daqui para frente, como é que vocês pretendem trabalhar esses dados? Porque o cliente do banco, ele não sabe, ele não tem ideia desses números. Ele não conhece a gravidade da situação. Não se trata aqui de fazer ela mesmo. Mas como é que vai chegar no usuário do banco? Do Brasil, do Bradesco, do Santander, enfim. Então, esses números da nossa pesquisa, tanto essa que apontou o crescimento dos ataques a bancos, assim como os números da pesquisa de mortes em assaltos envolvendo bancos, nós temos levado para todos os fóruns onde a gente discute a questão da segurança. Inclusive a imprensa sindical deu grande destaque, assim como a imprensa de modo geral deu bastante destaque. É verdade. Então, é um tema que todos estão preocupados. Todos discutem segurança neste país. É o município, é o Estado, é a União, é o cidadão, é o cidadão. Todos discutem segurança. Todos querem proteger a vida. Então, todos estão preocupados com isso. Então, esses números nós levamos para discussão em todos os locais. Levamos agora na mesa de negociações a campanha dos bancários. Mostramos para eles essas ocorrências. Não houve questionamentos em relação às mortes. Em relação aos ataques, a FENABAN apresentou os seus números, a FENABAN apurou 200 assaltos no primeiro semestre deste ano. Veja que a nossa pesquisa apontou 377. Então, a imprensa tem noticiado mais assaltos do que aparece na pesquisa da FENABAN. Então, nós estamos levando para eles, estamos levando para o Ministério da Justiça, lá onde está sendo discutido um projeto de lei para atualizar essa lei federal, a Lei 7.102, que está defasada. Levamos para a Polícia Federal, para que haja com mais rigor na fiscalização das agências. Nós levamos também essa pesquisa para os municípios. Hoje, os avanços que nós tivemos no último período foi a realização de leis municipais. A porta de segurança que nós falamos há pouco aqui, ela não está prevista na Lei Federal, que é de 83. Mas pode haver um município para ajudar. Exatamente. Isso hoje... Ah, eu não sabia. Então, hoje nós temos leis municipais que começaram a ser feitas no final dos anos 90, né? Correto. Que obrigaram os municípios a instalar, obrigaram os bancos a instalar esses equipamentos nas agências. Os bancos, todas elas recorreram para a Justiça, chegaram e até o Supremo Tribunal Federal, que é uma constitucionalidade. E lá já foi decidido que o município pode legislar sobre assuntos de interesse local. E esse é o assunto de interesse local, a segurança das pessoas, a vida das pessoas. Então, hoje nós temos leis municipais que tratam da porta de segurança, que tratam de câmeras de monitoramento, que tratam de vidros blindados nas fachadas, que tratam de biomas, como já foi dito aqui, de divisórias entre os caixos eletrônicos para garantir a privacidade das pessoas na hora de fazer um saque. Então, nós temos um conjunto de legislações. Alguns estados, inclusive, estão fazendo leis estaduais também, porque os deputados também estão preocupados. Aliás, não vamos longe, aqui em São Paulo tem uma lei estadual que manda colocar biomas nas agências. Mas até agora o governador não regulamentou, até um partido aqui entrou na Justiça questionando. Qual partido foi? O PTB. O PTB entrou com uma ação na Justiça. Aqui em São Paulo, a Câmara Municipal votou a favor da porta de segurança e o prefeito vetou. Puxa vida. Eu não sabia. Olha aí. Bom, quer dizer que o que fica visível é que é um esforço, né? Ah, um esforço. E há muito engajamento, assim, de setores diferenciais da sociedade para o enfrentamento do problema. Eu queria agora voltar a falar dos vigilantes. Boaventura, fazendo aqui a observação de que você pode falar sobre qualquer outro assunto aqui, não necessariamente de vigilante. Mas eu sei que está em discussão o Estatuto do Vigilante. É isso? Estatuto da Segurança Privada, que é mais amplo. Estatuto da Segurança Privada, que vem substituir a Lei 7.1283, a Trabalharia 992, etc. Exatamente. Essa discussão, primeiro, ela se dá entre quem? E, segundo, eu queria saber qual é o desenho que você tem do que foi discutido. Primeiro, Franzinho, eu queria ainda tocar no ponto da porta de segurança e do desdobramento dessas pesquisas e da atuação dos bancários e vigilantes. Na verdade, uma das prioridades nossas, além de discutir nas mesas de negociação de cada segmento, além de discutir no âmbito da Polícia Federal, nosso principal parceiro são as pessoas nas suas cidades. E parece que os bancos fizeram a provocação para a gente e nós topamos a provocação. O Itaú, por exemplo, começou a tirar a porta e nós fomos para cima deles e eles disseram assim, onde tiver lei municipal, nós não vamos tirar. Então, a gente quer discutir em cada município, em cada cidade e nós já temos hoje. Inclusive, no município dos mais importantes desse país, em Fortaleza, aprovado e sancionado há pouco mais de dois meses, ou nessa faixa de dois meses, o Estatuto Municipal da Segurança Bancária, que prevê exatamente esses instrumentos, a negociação foi fruto da proposta dos bancários e dos vigilantes, prevê esses instrumentos de proteção. Portas, prevê biombos, prevê ainda que os carros de transporte de valores façam as suas operações em locais exclusivos e fechados, fora, distante das pessoas, ou em locais que as pessoas fiquem protegidas, também no transporte de valores. Portanto, Fortaleza, a partir da atuação dos bancários e dos vigilantes, tem avançado muito. E mais ainda, Frasinho, eu queria tocar no assunto que para a gente também ainda, nesse ponto da segurança bancária, nós estamos tentando avançar um pouco mais, que é na responsabilidade criminal dos bancos pela morte das pessoas. Ou seja, essas pessoas podem ser o bancário, podem ser o vigilante, podem ser o cliente do banco. Ou seja, nós fazemos, até o companheiro, o presidente da Contraf, o nosso companheiro Carlos Cordeiro, ele faz uma comparação da seguinte forma. O Rob Haram morreu uma moça e os donos do Rob Haram foram indiciados criminalmente. Então, respondendo criminalmente, uma morte. Esse ano, somente no primeiro semestre, nós tivemos 27. Nenhum banqueiro foi indiciado. O ano passado, essa mesma pesquisa, do ano inteiro, de 2011, foram 49 mortes. Dessas 49 mortes, 32 foram clientes, cidadãos que estavam dentro do banco, que foram sacar dinheiro, que estavam passando nas imediações do banco e foram assassinados. E nenhum banqueiro respondeu criminalmente. Então, nós queremos que o Ministério Público indicie os banqueiros pela responsabilização criminal em relação à vida das pessoas. E para os vigilantes e bancários, esse Estatuto da Segurança Privada é a tentativa de modernizar essa lei atual. Esse debate está sendo conduzido pelo Ministério da Justiça, pelo ministro que fez a reunião com a gente aqui em maio. A proposta de todos os campos, dos banqueiros, nós, o banqueiro, obviamente, querendo tirar as portas de segurança, nossa proposta de aumentar e obrigar outros, criar outros mecanismos ainda, como essa questão do vidro blindado, é a queda de braço lá, no tocante das vigilantes. Nós estamos querendo que, além de aumentar, melhorar a qualificação, a preparação, a preparação especial para banco, para outros setores, nós queremos também que as empresas sejam empresas de qualidade, sejam empresas que realmente vendam segurança. Porque hoje, a maioria das empresas contratadas para prestar segurança, principalmente no setor bancário, são empresas que somente vendem gente, são empresas intermediadoras de mão de obra. Então, nós queremos também que essa lei, ela crie mecanismos para que as empresas, que possam medir a qualidade dessas empresas. Correto. Posso fazer uma razão? Tem uma, assim, a leitura que a gente faz desse negócio, banco, a preparação primeira dos donos de banco é a aparência, é o layout das empresas, das suas lojas de venda. Então, você pode verificar que as portas giratórias estevem presentes por muito tempo em todas as agências. Depois, eles foram tirando as portas giratórias e, nas agências mais elitizadas, que a gente chama estilo, etc., eles passaram a colocar essa porta que é de retardo. Correto. Aqui ela fica mais bonitinha e tal. E hoje, você também verifica que, assim, uma série de, por exemplo, serviços, conta de água e luz, não quer mais que atenda lá dentro. Joga no correspondente ao lado. No correspondente ao lado, vai circular dinheiro e não tem nenhuma segurança. Claro, claro. Então, os banqueiros até então, o que eles têm feito? Transferir para outros a responsabilidade da segurança dos seus trabalhadores, dos seus clientes. Certo. A mesma coisa, você pode verificar, por exemplo, em São Paulo foi aprovado não utilização do celular dentro da agência. Ou seja, é tua culpa o fato de ter a saídinha e você ser assaltado. É tua culpa porque você usou o celular. Ou, quem sabe, você era um ladrão que falou do outro, que viu o outro pegando dinheiro. Então, eu tenho dúvidas sobre quem está dentro da minha agência. Então, eu vou ser proibido um direito meu. Eu tenho o direito de utilizar aquilo que eu comprei, que é o meu celular. Então, essa é uma situação que recai nesse debate que foi colocado e que o Cordeiro colocou. O Hopi Hari, os donos foram responsabilizados e os bancos não estão sendo responsabilizados pela sua estrutura interna. Enfim, esse é um problema grave. Perfeito. Raquel, daqui a pouco eu vou fazer perguntas aos seus espectadores. Também tem uma pergunta que eu quero saber. como é que fica a situação dos bancários, depois que ocorre um assalto, às vezes até uma morte, uma coisa violenta dentro de uma agência. Nós temos isso. Como é que o sindicato recebe isso? Como é que isso é enfrentado? Sim. Tá? Essa é uma pergunta que eu tenho essa curiosidade. Tá. Porque nós temos uma reportagem, uma matéria, inclusive, que eu fiz com o Ricardo Patá, que preside o AGT. Houve a 15ª reunião plenária da Executiva Nacional aqui em São Paulo. Eu lá estive e teve o seu Patá. Então eu peço que a gente chame a reportagem e daqui a pouco a gente retoma o programa tratando da questão de segurança bancária, segurança dos bancários, segurança dos vigilantes, segurança dos clientes, dos bancos. Então vamos à reportagem e voltamos daqui a pouco. É uma manifestação hoje, manifestação aqui dos ordenamentos. O Câmara Aberta Sindical foi a três eventos na última semana. Dia 20, visitou a 15ª reunião plenária nacional da União Geral dos Trabalhadores. Dia 24, pela manhã, foi até a Câmara Municipal de São Paulo no Seminário em Defesa da CLT. No mesmo dia, na parte da tarde, esteve no ciclo de debates 2012, no Centro de Memória Sindical. O Câmara Aberta Sindical se encontra hoje em um hotel no centro de São Paulo, onde acontece a 15ª plenária nacional da UGT. É um evento importante, porque reúne as direções, reúne as secretarias e eles fazem um amplo debate sobre assuntos de interesse da central, sobre assuntos de interesse dos trabalhadores e sobre assuntos de interesse nacional. Patá, me parece que essa plenária tem um formato bem democrático, né? Ah, não há dúvida. Nós, na realidade, fazemos duas palestras, uma sobre a macroeconomia, a conjuntura, que foi o professor Beluso muito bem, por sinal, uma sobre saúde, que veio à Agência Nacional de Saúde, e aí todas as secretarias e os presidentes de Estado colocam as questões que acham importantes das suas secretarias e do ponto de vista institucional, da própria UGT, dando, na verdade, uma dinamicidade e uma capacidade de nós capilarizarmos aquele nosso conceito da inclusão, da cidadania, com muito mais facilidade. E isso nós fazemos sistematicamente, a cada quatro meses, a uma reunião dessa dimensão, o Brasil todo reunido para pensar melhor a UGT Brasil. O Fórum Sindical dos Trabalhadores realizou, nesta sexta-feira, dia 24, um evento em defesa da CLT. O Câmara Aberta Sindical veio aqui conferir. Essa campanha nacional em defesa da CLT e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras deste país, ela foi lançada no Senado, com a ajuda do senador Paulo Paim, e foi interessante que, pela primeira vez que eu saiba na história, aprovou-se que essa campanha teria que se iniciar nos municípios, ou seja, municipalizar a defesa da CLT e dos direitos dos trabalhadores. Nós não queremos discutir a instituição da terceirização, e sim uma regulamentação que venha, de fato, a dar uma paridade dos direitos trabalhistas, tanto ao trabalhador terceirizado, como ao trabalhador formal. Hoje, o que a Associação dos Procuradores do Trabalho luta é para que essa terceirização seja regulamentada em lei, com critérios que não tragam a precarização do trabalho. A Câmara Aberta Sindical se encontra hoje no Centro de Memória Sindical de São Paulo, onde hoje, 24 de agosto, acontece um debate de negociação coletiva e a CLT. Eu estou aqui com o Miguel. Miguel, essa negociação coletiva, essa ideia de negociação coletiva é para substituir a CLT, é para fortalecer as negociações para o local de trabalho, qual é a direção desse debate? A direção, lógico, é fortalecer o movimento sindical, fortalecer a negociação, e nunca ir contra a CLT. A CLT é um parâmetro que nós temos, os trabalhadores têm, é que sempre o lado, parte do lado empresarial, quando se fala em negociação, novas formas de negociação, querem jogar, de tirar a CLT do caminho deles. Lógico que são os maus empresários. Então, a ideia nossa aqui é sempre fortalecer o entendimento que a CLT é o nosso parâmetro, e as negociações é de adequar a realidade ao momento, agora sem perder direito, e sim avançar na defesa dos direitos dos trabalhadores. A organização, hoje, a manifestação, a fim do ordenamento. Bem, eu quero parabenizar o Jonas Martinelli, que pegou três reportagens, e se não ia acumular muito material, a gente não ia conseguir colocar aqui no Câmara Aberta, e fez uma síntese, ficou bacana, e depois as outras reportagens a gente vai desdobrando e colocando em programas próximos aqui. Antes de fazer a pergunta do Oscar, da Pompec, que diz que está ansioso por uma resposta, eu volto aqui a Raquel, secretária-geral do Sindicato do Bancário de São Paulo, com a minha pergunta. Raquel, eu trabalho num banco, sou bancário, acontece lá um assalto, matam uma pessoa lá no ambiente do meu trabalho, como é que eu fico bancário? Que tipo de... Eu posso procurar que tipo de apoio psicológico, jurídico, reparação? Então, quais são os caminhos? Bom, primeiro, logo de cara, já há algum tempo, os banqueiros nunca quiseram aceitar. A morte, ele é obrigado a aceitar que venha a polícia, fazer BO, isso vai acontecer, porque houve uma morte. O maior problema é quando não há a morte. Quando não há a morte, ele não faz o boletim de ocorrência. Se nós, os sindicalistas, recebem informação de um bancário lá de dentro, a gente vai até lá, exige psicólogo, nós exigimos que se feche a agência, que a mantenha fechada até o final. A gente exige que os trabalhadores recebam esse BO e que o banco faça o registro e dê a CATE. O que é que a gente exige isso? E normalmente é uma briga. Normalmente, a gente tem que ficar na porta até o final do dia para exigir que não se abra aquela agência. Quando há uma morte, com toda a certeza vai haver polícia, com toda a certeza vai haver BO e a CATE é grave. Pode acontecer que esse bancário não receba. Psicólogo, até o ano passado não tinha o direito de exigir um psicólogo. No acordo somente do ano passado que nós conseguimos instituir que os bancos estejam obrigados a medicar seus trabalhadores. Do lado do nosso sindicato, isso o nosso, uma boa parte a gente procura fazer isso, nós temos uma estrutura de atendimento. Nós temos médicos que assessoram o nosso sindicato e temos advogados que cuidam exclusivamente desse tema assalto ou problemas e doenças de movimentos repetitivos. Correto, correto. Ou seja, caso o banco não faça a CATE, nós fazemos a CATE. Nós, sindicato dos bancários, fazemos a CATE quando isso acontece. O problema é o depois. O que acontece com um cidadão que acabou de ser assaltado? O banco, ele, invariavelmente, ele entra num adoecimento que é muito parecido com pós-guerra. Então, durante uma guerra, você vive um trauma imenso e a tendência é você ter algum sintoma emocional extremamente grave. Um assalto a banco, ele tem o mesmo peso. Ele tem o mesmo impacto no psicológico desse cidadão, dessa pessoa que está lá dentro. E, normalmente, há casos de pessoas que passaram por 7, 8, 10, 20 assaltos num banco. Tem pessoas que o impacto é tão violento que ela entra numa doença psicológica tão violenta que ela não consegue voltar ao trabalho. Aí ela está totalmente dependente de remédios. E nós temos um grupo de trabalhadores que nós assistimos o tempo inteiro. encaminhamento ao INSS para reconhecimento da doença, que ela não pode voltar ao trabalho. Mas, felizmente, ou infelizmente, somente no ano passado, conseguimos o atendimento psicológico. A obrigação de ter registro, de fazer boletim de corrente também, foi somente no ano passado. Na convenção coletiva. Na convenção coletiva. Na obrigatoriedade do registro. Porque, até então, ele fazia se ele queria. O banco acabou de ser assaltado e não registrava. Então, inclusive, as estatísticas, para a própria Polícia Federal, era um problema fazer, ter essa estatística. Perfeito. Boa aventura. O Oscar quer saber, da Pompeia. O segurança dos bancos estão preparados para lidar com clientes que têm marca a passo? Juntas portas giratórias? Os vigilantes estão preparados, sim. Tem orientação, sim. O grande problema, já disse anteriormente, são as empresas e os bancos que não cuidam, que não têm procedimentos, que não dão a orientação necessária, ou muitas vezes, não têm a porta alternativa para quem usa marca a passo. Daí é que nós defendemos, por um lado, que os vigilantes possam ter uma preparação especial sobre o banco, que não tem. A preparação é igual para qualquer serviço, seja banco, seja hospital, etc. Mas também que as empresas possam ter apoio psicológico, possam ter uma melhoria também nos procedimentos com relação a essas questões. Inclusive, não só de marca a passo, mas também de pessoas com necessidades especiais. Ou seja, o ambiente bancário ainda é uma barreira para as pessoas que têm necessidades especiais. Não só no sentido físico, arquitetônico, etc., mas também no sentido do tratamento, no sentido da recepção dessas pessoas, porque a preocupação dos bancos com relação a preparar tanto os vigilantes como outros trabalhadores nem sempre é a mais adequada. Perfeito. Eu quero registrar que o nosso programa é ao vivo e passa também em Guarulhos, pela NET, canal digital 3, analógico 20. E mandar um abraço. Tem sempre o pessoal que nos assiste lá no Lava Rápido do Val. Então, tem um pessoal da área sindical, um amigo nosso, que nos assiste. Geralmente, manda até perguntas. Um abraço a todos que nos acompanham em Guarulhos. Tem uma série de perguntas, eu quero fazer uma passada rápida aqui, selecionar aqui no bom sentido. Diz aqui, Jefferson de Jeanópolis, por fato de segurança dos bancos, pessoas como eu, não vão mais agências bancárias, pagam tudo pela internet. Você, Ademir, da Contraf, diz o quê? Ora, de fato, a gente percebe que tem pessoas que evitam ir na agência porque é um risco que a pessoa corre ir para uma agência bancária. Então, hoje existe a opção da pessoa pagar pela internet. E o que a gente percebe é que nós precisamos fazer com que melhore as condições de segurança das agências. Essa é a luta que nós travamos. Nós queremos que o cliente tenha segurança quando vai em uma agência. Assim como nós, bancários, os vigilantes, querem trabalhar em um ambiente seguro. Além de saudável, queremos um ambiente seguro. E, de fato, hoje é um risco que a pessoa corre. Então, o banco é um local, é uma atividade de risco. Seja, tem que os vigilantes estão em uma luta muito grande para conquistar o adicional de risco de vida. Estão negociando isso com as empresas. Os bancários também colocaram essa reivindicação na mesa de negociação, um risco de vida. Então, é um local de risco. Então, o cidadão fica com medo, às vezes, de ir em uma agência bancária. Então, a nossa luta é para que haja medidas de prevenção para garantir a segurança. Garantir a privacidade do cliente. Por isso, a nossa luta é para colocar biombos, colocar as divisórias, para que a pessoa se sinta segura e não corra o risco de ser assaltada. Nem dentro da agência, nem fora da agência. Perfeito. Então, Raquel, o Jaime do Jardim Bonfilio, ele pergunta. Quando os bancários de bancos estatais entram em greve e por tempo prolongado, será que a população apoia a paralisação remunerada? Porque o patrão paga para vocês fazer greve? Não, eu estou no sindicalismo já faz um bom tempo. Eu fiz greve que houveram desconto, nove dias de desconto. Já fiz greve que não tivemos desconto. Já fiz greve que foi desconto parcial. E já fiz greve que não descontou nada. Ou seja, o que acontece na campanha salarial? O processo todo passa pela mesa de negociação. Se há greve, às vezes para terminar a própria greve, o próprio banqueiro busca uma saída. Ele também quer a saída, assim como a gente, dentro da lógica dele. E nesse debate pode surgir a preocupação de solucionar, inclusive, os dias parados. Ele pode ser um fator determinante para ser discutido e negociado. Mas para quem está na categoria há muitos anos, sabe. Eu já tive vários descontos, já perdi muita coisa, mas também já deixei, continuei ganhando salário dos dias que eu parei. Ou seja, isso não é uma prática, uma decisão única. Nós sempre queremos que não desconte. Não. E você é funcionária de como? Esse é o processo. Eu sou hoje funcionária do Banco Brasil. Eu era funcionária da nossa caixa, que foi vendida para o Banco Brasil. Infelizmente, o governador de São Paulo vendeu a nossa caixa. Eu era, que é um banco estatal. Mas, banco privado, como é uma mesa de negociação única, ou seja, o nosso contrato é coletivo de todos os bancos há 20 anos, então, tudo é negociado dentro da mesa. Na época do Fernando Henrique, Banco Brasil e Caixa Comunica Federal, não faziam parte da mesa por decisão do governo federal. Então, as campanhas salariais que eles fizeram, e foram bem poucas por conta da pressão que havia do Fernando Henrique na época, não ocorreram provavelmente alguns descontos, porque não aconteceu sequer negociação. No caso da nossa categoria, que os bancos permaneceram na mesa de negociação da Finaban, eles passaram por esse processo. Cada campanha é uma campanha, em cada campanha se discute se vai descontar ou se vai pagar em dias com horas extras, que é isso que aconteceu ano passado. Nós pagamos os dias parados com duas, três horas por dia a mais. Foi isso que a gente fez, com o limite até dezembro. Fazem dois anos que isso ocorre. Então, não é uma máxima essa história de dizer, olha, vocês gostam de descansar, passear e depois vai ganhar um salário. Isso não é, não fica tranquilo que não é essa máxima não. Isso não é, não é, não é, não é assim que funciona. Perfeito. Fica fazendo piquete lá na praia e deixa... Não, 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 não é assim não. Inclusive é bom, é bom acrescentar. Tá, Raquel, aqui nos últimos anos, né, nossas greves têm sido conjuntas, são unificadas, nossa campanha é unificada. Então, é de bancos públicos e bancos privados. Todo mundo junto. Então, nós entramos juntos na greve e saímos juntos na greve. É verdade. Então, nós temos uma mesma convenção coletiva, que está cobertando 20 anos, que vale para bancário, banco público e privado para todo o Brasil, né. Que tem sido hoje um modelo para outras categorias, para conquistar também esse patamar mínimo, o mesmo piso salarial, o mesmo vale, refeição, as mesmas condições básicas para todos os trabalhadores. Perfeito. Eu quero fazer uma pergunta por Boa Aventura, da CNTV, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Vigilância Privada, mas quero mostrar, eu esqueci, que é uma assembleia, eu queria mostrar aqui, olha. Essa categoria é sofrida, hein. Atenção, trabalhadores nos cemitérios. Toda a reunião, dia 31, sexta, no STAP. Encontro, vai debater com os agentes funerários, luta pela insalubridade e outras demandas do setor. O STAP é o Sindicato Servidor Municipal de Guarulhos, fica na Avenida Esperança, 840, Vila Progresso. O que está dizendo aqui, nosso serviço é pesado, desvestante e insalubre, queremos receber insalubridade em grau máximo. É justo, eles querem receber, em vez de 20% do salário mínimo, 40% do salário mínimo. Não vai quebrar a Prefeitura de Guarulhos, atendendo esses trabalhadores, é um grupo relativamente pequeno, até porque tem um orçamento de 3 bilhões, vai para 3 bilhões e tantos agora, em 2003, de modo que a gente até fez uma provocação ao meio da prefeita, vai ficar mais barato que aquilo que a Prefeitura pagou para o show do belo. Então, dia 31, no sindicato, os agentes funerários de Guarulhos. O Robson Gazão, ela pergunta aqui, eu vou passar para o Boaventura, e depois se vocês quiserem responder, fiquem à vontade. A CUT é uma central que tem um carimbo metalúrgico, é inevitável. Por causa das greves, a retomada do sindicalismo no ABC, e Lula, Maneghelli, Vicentinho, Guilba, tantos outros, né? Então, ficou com esse carimbo metalúrgico. Agora, pela primeira vez, assumiu um bancário a presidência da CUT. O Boaventura é bom ou ruim, não muda nada, muda muita coisa, como é que você avalia? No Paraná, nós temos uma presidenta da CUT que é vigilante. Olha aí, então, assim, essa diversidade é uma marca da CUT. O bancário foi o professor João Felício, foi o presidente da CUT, e agora um companheiro bancário valoroso, o companheiro Wagner Feita, que foi o presidente da CONTAC. Então, para nós... Atua eletricitária. Atua eletricitária, para nós, vigilantes, né, que a confederação afilada da CUT, uma parte significativa dos nossos sindicatos que estão na CUT, é uma expectativa muito positiva. E o Wagner, a pessoa preparada, já mostrou isso na liderança da CONTRAF, em outro momento, nos sindicatos bancários de São Paulo. Portanto, a CUT tem essa característica da diversidade. Aqui é no Paraná, é vigilante, em Brasília é um bancário, aqui é um bancário, em outro lugar é um petroleiro, lá na Bahia. Então, assim, sucessivamente. Raquel, você está com uma expectativa? Eu estou. E, assim, olha, tem que ficar claro essa coisa. Nós temos uma relação extremamente importante com os metalúrgicos. Se você pegar a história do movimento sindical no país, a história da democracia, metalúrgicos do ABC e bancários de São Paulo tiveram um papel, assumiram um papel muito importante nessa luta pela democratização. É claro que para fora, para quem não é da categoria, para quem não é da CUT, enfim, fica esquisito, parece estranho, mas não é. Temos um trabalho conjunto, ontem nós inauguramos rádio, três rádios da Rede Brasil Atual, que são parceiros, inclusive, nesse trabalho, os metalúrgicos do ABC e os sindicatos bancários de São Paulo. E a TVT fez dois anos agora. Exatamente, fez dois anos agora. Então, assim, são características diferentes. O Wagner Freitas tem um perfil, tem uma peculiaridade. Ele tem um perfil. E o Arthur, que era eletricitário, tinha o seu próprio perfil. Então, não se trata de ser bancário ou metalúrgico, qualquer coisa que eu valho. São pessoas que chegaram ali por capacidade, por um nível de responsabilidade, por um nível de conhecimento e que foi bastante discutido em todas as categorias que compõem a CUT, para chegarmos ao nome do Wagner Freitas na presidência. Portanto, é o Wagner Freitas, mas é um CUTista na presidência da CUT, que por uma questão de destino é bancário. Mas é um CUTista acima de qualquer coisa. Eu estou muito satisfeito também com a posse do Wagner Freitas como presidente da CUT. Eu acho que é muito importante. Nós já tivemos de várias categorias na CUT e agora chegou a ver dos bancários. A CUT está fazendo 30 anos no ano que vem, então chegou a ver dos bancários. E eu acho que vai dar uma grande contribuição pela sua experiência acumulada, seja nas negociações, seja nas mobilizações dos bancários. E sempre foi uma pessoa também que já teve dois mandatos na CUT, em outras funções. Então, conhece bem as várias categorias, do campo, da cidade. E acho que vai dar uma grande contribuição para esse momento histórico que o Brasil vive, onde uma mulher hoje é presidenta do Brasil, onde o país está crescendo e onde nós, trabalhadores, também queremos crescer, queremos novas conquistas para a gente poder avançar nossos direitos, nossas... E o sistema financeiro em crise no mundo, né? Pois é. Eu queria registrar um fato importante, que amanhã, quinta-feira, né? Pela manhã, o DIESE, que é uma importante instituição para o Brasil, para os trabalhadores e movimentos de casa especificamente, fará o balanço dos reajustes salariais no primeiro semestre de 2012. Será às 9h30, em São Paulo, local Rua, Rora, 957, centro, que é a atual sede do DIESE. Eu não sei se... Ih, eu tenho já umas 10 horas marcadas, então, em termos, eu vou ter condições de ir. O Javi disse que a Raquel não respondeu a pergunta dele, eu vou deixar aqui com a Raquel, depois ela responderá, me mandará um e-mail, eu responderei no próximo programa, e dizer que nós já estamos chegando ao final aqui do programa. O Mário do Saconê faz uma provocação. Que a Raquel é mais, os banqueiros e os assaltantes das suas agências milionárias? Lembra aquela questão que foi colocada pelo Brecht, né? Quer assaltar um banco diante de você fundar um banco, né? Aqui é o Jaime, eu não tenho condições de responder, ele pergunta se a população quer. Eu não tenho capacidade de responder pela população. Perfeito. A não ser que eu faça uma pesquisa. Tá bom. Bem, então, eu quero ir aqui já por finalmente. Agradecer ao Ademir da Contrafo, obrigado pela sua presença. Vem outras vezes, estão sempre às horas para contribuir nos debates envolvendo o movimento sindical e as lutas dos trabalhadores. Perfeito. Boa aventura, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza em via da Bahia ou de Brasília? Você estava na Bahia ou Brasília? Estava no mundo, vou agora, vou agora para a Bahia. Mas nós agradecemos e queremos chamar a população para esse debate, fazer esse pacto pela vida, que na verdade a questão da segurança das pessoas é um bem, é um patrimônio para a gente, bancários e vigilantes, e nós queremos estar provocando essa discussão o tempo todo. Lembrando, inclusive, aqui, aproveitando só um pedacinho do programa, para os vigilantes. Os vigilantes estão hoje em uma luta também para que sejam tratados como gente nas agências bancárias. Tem vigilantes aí almoçando no banheiro, porque não tem lugar para almoçar dentro das agências bancárias. Tem um vídeo, inclusive, que a TV Goiânia fez, está na página da Contrafo, está certo? E nós, no Banco do Brasil, é bom que se diga, dá nome aos bois no Banco do Brasil, e nós queremos fazer esse apelo aí aos bancos para que zele e trate os trabalhadores como gente. Perfeito. Raquel, obrigado e volte sempre. Obrigada. Acho que é importante a população ter o direito de saber o que acontece com as categorias e como afeta, inclusive, e a vida deles aqui, nesse caso, está em risco também, tanto quanto a nossa, de bancários e vigilantes. Bom, eu agradeço, então, a todos que nos assistiram, especialmente as que mandaram a pergunta. Teve muita pergunta que eu não pude fazer, e nós vamos terminar o programa com a mensagem do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Mocir Tesc, que acabou de ser reeleito presidente da entidade e deseja uma gestão produtiva e de muito trabalho, de realizações lá, a toda a sua diretoria. Até quarta-feira que vem, com Câmara Aberta Sindical. Um grande abraço a todos. Eu gostaria de parabenizar os trabalhadores na área de turismo e hospitalidade, e especialmente os garçons, métricos e cozinheiros. Recentemente, nós conseguimos aprovar, no Senado Federal, a aposentadoria aos 25 anos. A nossa luta agora é na Câmara Federal. Conto com vocês para nós continuar a nossa luta. Maiores informações, www.contrato.org.br A Câmara Federal